Música Então, é... Preciso te falar uma coisa Fala, fala logo Fui demitido Quê? É, o gerente me mandou embora ontem Sabia, tava demorando Toda hora chegando atrasado É muita irresponsabilidade Não, não, não tem nada a ver com isso Olha só, o gerente não ia com a minha cara Ele me perseguia Ele já tava doido pra me mandar embora Essa é a verdade Tá, 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 tá bom Mas e as contas? IPTU, IPVA, hipoteca E o empréstimo? Não sei Acho que por enquanto vai ter que ficar contigo Por enquanto Como sempre, né?